A CIDADE NO BRASIL MÜZİK 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 Bom dia, senhoras e senhores. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um, 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 um... E aí, eu sou a púr. Todos estudam. Mas, os irmãos, temos todos. Todos estão tentando. Estar o que é um... o que eu sou. Os caras estão. Estar os caras. Eu estou dizendo. Quem lhe responde? Não é um... Eu digo... Darrıver. Um... Você é um rascals. Você é um grande alimento. Quero te dar uma uma venda. Boa tarde, senhor. Você tem que sair? Não, não. Você tem uma hora de ver. Você tem uma hora de ver. Você tem uma hora de ver. Você tem uma hora de ver? O que é isso? Bom, bom, bom. Bom, bom. Sit down. Ah, well... Pôrno class-le... Clean Habits and Clear Thoughts. I mean, nal-la e-n-ngu-le-patt-ti-párt-t-o. E-pô, at-t-o-d-o-t-o-t-t-e-párt-o. Really? Sit. Ah... P dancer? Pou noungu, pou noungu'l 'tapa-pa-na-n-e-n-e-t-t-e-l-e-párt-t-e-l-o-o. Ille, pou annu'ngu'l 'tapa-pa-na-n-e-t-e-l-e-o-m-a-t-e-l-o-o. Manas-la, apndi 10 op jimaj-aient-e-n-e-node-mdmia-dh-r-ain-e-ne-pou-nu-cas-la-r-a-sla-sosöl-lle-e-ri-k-e-y. So, adu'n kparoom... E'nankki yávadi... Quem é o que você está fazendo? Tell me. É que você está fazendo um pouco mais. Fale. Como ele está? Quem está dizendo? Você está fazendo um pouco? Você está fazendo um pouco? Muito bom. Muito bom. Isso. Isso. Estes aqui estão os dias para ver. Estes aqui estão todos os dias. Diga, quem está, quem está, quem está, quem está, quem está? Estão quinhando? Diga, se você está? Yes, ma'am. Estou química. Good! That's nice! Todos mais... Quem está fazendo? Eu estou conseguindo. E aí, qual é? Ela me diz que o que está fazendo. Come on! Siga, quem está a gente? Pô, teacher! Eu estou com você. Ei, o que você? Eu estou com você. Vou! Pô, olhe! Você está falando sobre isso? Você está falando sobre isso. Você está ficando um pouco. Ok! E aí, você está falando, boys. Quem está a gente? Você está a teacher! É isso aí. 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 É isso. É isso aí. É isso aí. É isso. É isso. É isso aí. É isso aí. É isso. 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 É isso aí. É isso. 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 É. É isso. 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 É. É isso. É isso. É. É isso. É isso. É. 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 É isso. É. É. É isso. É. 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 É.